De mim pra você, um sorriso feliz Do meu coração, alegria e ternura De mim pra você, exame a canção Te fez de carinho nasceu dos compassos do meu coração Uma paz é para contemplar, sentir o seu jeito de amar Só é nota maior, me cabe, todo amor que guardei pra você Só é nota maior, me cabe, todo amor que guardei pra você De mim pra você